Aviso de utilidade pública aqui no YouTube. A bagaça mudou toda por aqui, rapaz e rapariga. E quando eu digo a bagaça toda, eu me refiro à monetização, as formas que você tem para ganhar dinheiro aqui dentro do YouTube. Então, se você quer ter o seu money aqui na plataforma, se você quer saber como é que você começa a monetizar o seu canal e as formas possíveis para você ganhar dinheiro aqui no YouTube, então fica até o final desse vídeo. Bom, primeiramente, você sabe qual que é a forma mais simples do YouTube ganhar dinheiro aqui dentro da plataforma? Basicamente, existe uma plataforma online chamada de Google Ads que as empresas podem colocar anúncios aqui na internet. E quando eu digo internet, eu me refiro à rede de pesquisa do Google, à rede de display ou até mesmo o YouTube. Esse dinheiro que ele é pago pelas empresas para colocar os anúncios no YouTube, ele é dividido entre o próprio YouTube e os criadores de conteúdo. Bom, pelo menos é assim para os vídeos tradicionais que tem mais ali de um minuto. A grande mudança que está acontecendo agora na monetização do YouTube não é referente a essa monetização dos vídeos mais longos, é referente à monetização dos shorts. Quando os shorts começaram aqui no YouTube, não tinha monetização nenhuma. O YouTube implementou esse recurso para conseguir competir com o TikTok e também com outras redes sociais como o Instagram. Até o momento presente, não eram todos os canais que ganhavam dinheiro. Você podia fazer uma inscrição ali para ver se você conseguia ganhar uma bonificação com base na quantidade de visualizações que você tinha, né? Só que agora vai monetizar geral para todo mundo que faz parte do programa de parcerias do YouTube. Essa monetização dos shorts, ela vai iniciar em 1 de fevereiro de 2023. E caso você que está sentadinho assistindo esse vídeo aqui, você já tem o seu canal monetizado, você vai ter que aceitar alguns termos adicionais de monetização agora. Se você tem o canal monetizado e você não aceitar esses termos até 10 de julho de 2023, você vai sair do programa de parcerias do YouTube, você vai ter a sua monetização retirada. Você só passa a monetizar os shorts de fato a partir do momento que você aceita. Então toma cuidado para aceitar os termos antes dessa data. Bom, agora a gente vai para uma das partes principais que eu acho que você deve estar se perguntando aí. Como é que vai ser a divisão do money? Vai ser 50% a 50%, 45%, 55%, a gente vai ver isso agora. Mas eu já adianto que é bem mais complicado do que nos vídeos longos. Tem até uma página exclusiva na ajuda do YouTube só sobre a questão da monetização nos shorts. Eu vou deixar essa página para você ler depois aqui na descrição do vídeo. Bom, a participação na monetização dos shorts é dividida em 4 etapas. A primeira coisa que o YouTube faz é montar o fundo de receitas. Ele pega a quantidade total de visualizações que tiveram no YouTube somente com os shorts e o dinheiro que foi ganho com tudo isso. A partir dessa grana toda, ele faz um cálculo para o fundo de criadores. Que seria aqui no caso, eu e você. E os YouTubers inteiros do nosso país. Para cada país tem um fundo de criadores diferente. Só que você deve saber que muitos dos shorts que são colocados aqui no YouTube, muitos TikToks, eles utilizam de músicas. E normalmente aqui no YouTube as músicas são meio demonizadas porque tem aquele problema de copyright. Então o que o YouTube está fazendo é tentar licenciar muitas dessas músicas para que a gente consiga utilizar nos nossos vídeos. Se o vídeo ele estiver usando uma música que é licenciada, ele vai pegar a parte do dinheiro que foi ganho com essa visualização e ele vai lá dar para o criador de conteúdo da música. Se tiver duas músicas no teu vídeo, ele vai pegar uma partezinha desse dinheiro, vai ficar para ele, uma vai ficar para você. E duas dessas partes vão ficar com os donos da música. Depois que o YouTube separar o dinheiro do licenciamento das músicas e depois que ele pegar os 55% dele, os outros 45% eles vão para o fundo de criadores aqui do YouTube. E depois a gente entra na terceira etapa que é a distribuição para os criadores de conteúdo. E como é que vai funcionar essa distribuição? Basicamente você vai ganhar de acordo com a quantidade de visualizações que você teve. Vamos supor que o YouTube completo aqui do Brasil tenha feito, por exemplo, 100 milhões de visualizações. E desses 100 milhões de visualizações, o fundo dos criadores ficou com 100 mil. Dólares ou reais? Tanto faz, é só um exemplo. E daí, sei lá, desses 100 milhões de visualizações que teve nos shorts, 1 milhão corresponde às visualizações dos shorts do teu canal. Bom, você fez 1% do total de visualizações, então você vai receber 1% do total do fundo. Você vai receber mil reais. Enfim, depois que os cálculos foram feitos, depois que foi feita a distribuição certinha do que vai para cada YouTuber, a gente entra na etapa final, a quarta etapa, na qual você recebe efetivamente o dinheiro. Lembrando que como você vai receber o dinheiro pelo Google AdSense, você tem que esperar acumular pelo menos 100 dólares lá para que você consiga sacar o dinheiro. Até agora você está entendendo tudo, né rapaz e rapaz? Você tem que entender muita coisa quando você está querendo começar um canal aqui no YouTube, porque são muitas regras, são muitas coisas, e quando você comete um deslize, muitas vezes você lasca o teu canal de vez. Se você quer saber essas regras e essas informações, então não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar ali o sininho para que você receba as notificações. Obrigado! Agora a monetização aqui no YouTube é separado por tipos de anúncios. A gente tem os anúncios dos vídeos longos e a gente tem os anúncios que passam ali no feed dos shorts. Bom, como teve essa mudança toda na monetização, também modificou a aba de monetização lá do seu YouTube Studio. Agora se você vier aqui no YouTube Studio, você clicar aqui nessa aba, você vai ver que agora está tudo diferente e aqui o YouTube expõe as formas que você tem para monetizar o seu canal. Ó, essas daqui são as cinco principais formas de você ganhar dinheiro aqui no YouTube. A primeira delas é com anúncios nos vídeos longos. A segunda forma que você pode ganhar dinheiro é monetizando os anúncios do feed dos shorts, que é a grande novidade de agora, pelo menos novidade na data em que eu estou gravando esse vídeo aqui. E aqui você tem as outras formas adicionais que são um pouco menos faladas, mas que você vai aprendendo conforme você vai crescendo o seu canal. Você pode ganhar dinheiro com assinaturas. Te lembra daquele botãozinho do seja membro que aparece ali embaixo de todo o vídeo que você clica no YouTube? Pois é, você pode criar como se fosse um fã clube, em que você disponibiliza ali algum conteúdo adicional, que só quem está inscrito e vai te pagar ali uma mensalidade vai ter acesso. Aqui a gente tem também muito comum a venda de produtos, que nada mais é do que você, por exemplo, criar uma loja online, você divulgar a tua loja através do link na descrição do vídeo. Se você não tiver o teu próprio produto, a tua própria loja, o teu próprio empreendimento, também não tem problema. Você pode recorrer a esses sites de afiliados que tem aí pela internet, que tem vários produtos ali disponíveis, você pega algum que tenha a ver com o conteúdo do teu canal e você recomenda. O único problema é que você não vai ganhar o valor total da comissão, você vai receber só uma parte, a outra parte fica ali com o produtor. A gente também tem aqui os famosos supers, que eu acho que você já conhece, que basicamente eles servem para gerar engajamento durante as lives. Você deve se lembrar que sempre quando alguém faz live, tem a galerinha ali que no comentário coloca um valor, doa um valor. Em geral, nos canais grandes, esses são os comentários que são lidos, são aqueles que fazem doações. E além desses super chats das lives, a gente também tem os supers que aparecem nos vídeos normalmente, que são como se fossem doações que a pessoa pode fazer para você. Se você quiser saber mais aprofundadamente sobre cada uma dessas formas de ganhar dinheiro, é só você clicar no saiba mais de cada uma delas. Isso daqui que o YouTube adicionou é bem legal também, ele colocou aqui informações sobre a Copyright Match Tool, que basicamente é uma ferramenta de copyright que vai te ajudar quando alguém ficar roubando os teus vídeos no YouTube e colocando nos próprios canais delas. E também se você desconfiar que o teu canal está hackeado, alguma coisa do tipo, se você tiver algum problema com strike, algum aviso ou algum problema de copyright, também você pode entrar em contato com o suporte do YouTube. E por último aqui, o mais importante que mudou nessa parte aqui de monetização do YouTube Studio, é com relação aos requisitos mínimos para que você consiga monetizar o teu canal. Os requisitos mínimos para que você consiga se candidatar, se inscrever e fazer parte do YouTube Partner Program. Que basicamente é o programa de parcerias do YouTube, é através dele que você consegue ganhar dinheiro com os anúncios que passam nos seus vídeos. Agora com os shorts até que não mudou muita coisa, continuam sendo quatro requisitos principais. Você tem que fazer a verificação de duas etapas aí no seu canal do YouTube, que é bem fácil, você pode fazer a qualquer momento, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu te mostrei isso passo a passo. O teu canal ele não pode ter nenhum strike ativo, se ele tiver você não vai poder fazer parte do programa de monetização. Se tiver algum strike no teu canal, você tem que esperar passar os 90 dias do strike, daí ele vai sumir do teu canal, daí você vai poder fazer a candidatura, você vai poder se inscrever. No terceiro requisito, você tem que ter pelo menos mil inscritos no teu canal, como era antigamente. E o que muda de fato mesmo agora é com o quarto requisito. No quarto requisito, ou você tem que conseguir as 4 mil horas de visualização, que já era o requisito antigo, ou agora você tem uma segunda opção de deixar essas 4 mil horas de lado, e você conseguir 10 milhões de views nos shorts. Qualquer uma dessas duas coisas serve para cumprir esse requerimento. O que eu acho que não muda muita coisa é meio que sacanagem, porque para você conseguir 10 milhões de visualizações nos shorts, você vai ter que viralizar de alguma forma. Ou vai demorar muito tempo, o que não vai servir para você, porque essas 10 milhões de visualizações tem que ser nos últimos 90 dias. Eu acho ainda que é mais fácil a outra opção de você conseguir as 4 mil horas no último ano. Lembrando que o que você já conseguiu de horas antes desse último ano, já não conta mais. Eu sei, esse daqui é o requisito mais complicado de todos. Depois que finalmente você conseguir preencher os 4 requisitos, que pode demorar um bom tempo, daí você vai receber finalmente um e-mail avisando que você pode monetizar o teu canal. E cuidado hein rapaz, a coisa está ficando cada vez mais regrada por aqui, está ficando cada vez mais burocrática. Até o algoritmo de monetização dos vídeos ele modificou, ele está ficando mais rígido. Lembrando que um algoritmo aqui na internet nada mais é do que uma sequência de passos, é como se fosse um robô, que ele fica verificando determinadas regras, determinadas entradas que foram colocadas ali pelo programador. E com base nessas entradas ele realiza as ações ou as punições que foram ali pré-programadas. Com essa atualização ele está por exemplo agora analisando a saúde do teu canal, como é que são os comentários, como é que são as curtidas, se os teus inscritos eles estão interessados em um tipo de conteúdo que ele é bem mais sensível. Pô, esse cara aqui gosta de obscenidade, por que ele está assistindo o canal dessa pessoa aqui? Será que vale mesmo a pena monetizar esse canal? Será que esse público aqui ele vai querer comprar? O algoritmo consegue até ver se você está dando uma despertinha, você está criando outros perfis aí, fazendo uns inscritos fantasmas e fakes. E também cuidado, tem gente que faz um vídeo, ele sabe que viola as diretrizes de anúncios, e mesmo assim a pessoa ativa a monetização do vídeo, para ver se vai passar ali no filtrozinho. Se toda hora você começar a dar essa de sacana, e o algoritmo ele começar a perceber que você está fazendo isso, ele vai ver que você está agindo de má fé, ele vai tirar a tua monetização. Ele pode até te expulsar do programa de parcerias do YouTube. Então é importante que você siga as diretrizes de anúncios, as regrinhas dos anúncios, mas não só essas. Tem as regras mais gerais aqui do YouTube, que são mais importantes ainda, e que se você não seguir, você vai tomar um strike, você pode até perder o teu canal como um todo. E obviamente você não quer isso. E um outro problema mais recorrente ainda, além das diretrizes da comunidade, são os problemas que tem com copyright. Quando você pega uma musiquinha ali que você não pode, ou um trecho de algum vídeo que você também não pode. Eu já falei bastante sobre copyright aqui no canal, você pode inclusive dar uma olhadinha nessa playlist aqui do lado, porque lá tem os meus vídeos em que eu falo sobre esse assunto, e também sobre as diretrizes, as regras aqui do YouTube, para que você nunca se lasque, e você sempre se dê bem e passe nesses filtros aí dos algoritmos.